Música Vamos aí! Música 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 Vem no lugar melhor que nós Vem em frente e vem em frente Aguenta até lá Enquanto isso Vem em paz com o amor Música 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 Quem as pune, ou quem as socorre Quem se compadece quando o louco, o corpo desce Quem chora pelos velhos, se quiser, logo eu das minuas Quem não quer, mas a vida não muda Passa nelas ruas pra encontrar seu povo Será frustrado pra ser a vida com o nosso amor? Amor! O círculo da vida não pode mudar As pessoas que me falem, eu vou passar Sou eu quem escolho, eu não quero andar Se vou ajudar, eu vou enganar O tempo de beleza não vai ter, só vai passar O caminho levar, leva no chão Alguma justiça não derrubar Chega em casa da nossa casa Lá, 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 lá Onde eu vou procurar Eu vou refletir uma luz que irá Lá, 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 lá O céu é que eu vou dar Onde será que Lá, 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 lá Eu encontrei amor das palavras do meu mestre Eu encontrei amor do velho de minha mãe Velho me desde dentro da fonte de meu chandar Eu encontrei exemplo dos caras das mãos Meu pai, dos mestres de Deus da voz Eu encontrei amor da voz do meu pastor Me prometo a paz de produzir amor Mas com Deus rei da paz de Jesus Me prometo a humilha Em vez do meu amor As pessoas sempre guardem em cruzar Sou eu quem escolho, não quero andar Se você voltar, não vou lhe reclamar A vida da paz é a força A rua, a justiça não é o mal É cheio da vida, não é o meu coração Ah, lá, 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 lá A tua cor, lá Eu vou refegir uma coisa melhor Ah, lá, 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 lá Meu cérebro, lá Eu vou refegir uma coisa melhor Ah, lá, 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 lá A tua cor, lá O mundo é refegir uma coisa melhor Ah, lá, 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 lá Eu sei que não vou me ensinar Eu vou refegir uma coisa melhor Ah, lá, lá, lá 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 Ah, lá, 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 lá Ah, lá, 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 lá Ah, lá, 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 lá Ah, lá, 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 lá